Questão 139 da Prova Rosa. Com o objetivo de contratar uma empresa responsável pelo serviço de atendimento ao público, os executivos de uma agência bancária realizaram uma pesquisa de satisfação envolvendo cinco empresas especializadas nesse segmento. Os procedimentos analisados com pesos que medem sua importância para a agência e as respectivas notas que cada empresa recebeu estão organizadas no quadro. É importante você perceber que cada nota tem um peso aqui. Então, quando a gente fala em peso, a gente tem que saber a importância de cada peso, quanto aquilo ali vale para aquela determinada empresa. E tem mais, o peso refere-se à quantidade de vezes que aquela nota vai contar caso a gente necessite fazer uma média. Como você já sabe, essa questão é uma questão sobre média aritmética ponderada. É importante que você preste atenção aqui nos pesos. Veja que a primeira característica, rapidez no atendimento, tem peso 3. A segunda característica, clareza, nas informações passadas aos clientes, tem peso 5. E a cortesia no atendimento tem peso 2. Lembrando que uma média aritmética ponderada leva em consideração esses pesos, a gente faz o seguinte, pega cada nota, multiplica por esse peso e vai somando. No final, a gente divide pela soma total de pesos. Veja que aqui a gente tem 3 mais 5, 8 mais 2, 10. Somando os pesos, a gente tem 10. Portanto, a gente vai somar as notas multiplicadas pelos pesos e dividir por 10, que é a soma dos pesos. Então, a agência bancária contratará a empresa com maior média. Será que foi a empresa X? Será que foi a empresa Y, Z, W, T? A gente vai ter que analisar cada uma dessas empresas, ok? E a maior média vai ter aí, ser contratada. Após as análises dos resultados da pesquisa de satisfação, os executivos da agência bancária contrataram com a empresa. Qual foi a empresa aqui que teve a maior média aritmética ponderada? Vamos lá. Vou começar aqui com a empresa X, tá certo? A primeira nota que ela tirou foi 5. Porém, o peso dessa nota 5 é peso 3. Veja, ela tirou 5 na primeira nota, mas o peso desse 5 é um 3. Ela também tirou 1 na segunda nota. E veja que o peso da segunda nota é 5. A gente sempre pega a nota e multiplica pelo peso. Vai somando, hein? Vai somando. Vamos pegar agora a terceira e última nota que ela tirou foi 2. Porém, o peso também aqui é 2. Então, a gente pega a nota 2 e multiplica pelo peso 2. A gente faz isso tudo e divide pela soma de todos os pesos. 5, 3, desculpa, é o primeiro peso. 5 é o segundo peso e 2 é o terceiro peso. 3 mais 5, 8. 8 com 2, 10. A soma de todos os pesos dá 10. Então, a nossa média vai ser 5 vezes 3, 15. Vou colocar aqui 15. 1 vezes 5, 5. 2 vezes 2, 4. Então, a gente ficou aqui, pessoal, com 15 mais 5 mais 4. Tudo isso sobre 10. 15 mais 5 dá 20. 20 com 4, 24. 24 sobre 10 dá nada mais, nada menos que 2.4. Então, a média ponderada dessa empresa em específico é 2.4. Vamos agora para a empresa Y. Vamos analisar a empresa Y. Ela tirou 1 na primeira nota. Lembrando que o peso da primeira nota é 3. Multiplica por 3. Ela tirou 4 na segunda nota. Porém, a segunda nota tem peso 5. Então, 4 vezes 5. E tirou 2 na terceira nota. Também com peso 2. Então, 2 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma total dos pesos, que é 10. 1 vezes 3 dá 3, né? 1 vezes 3 dá 3. 4 vezes 5 dá 20. E 2 vezes 2 dá 4. Então, 3 mais 20. 23 com 4, 27. 27 sobre 10 dá 2,7. Veja que essa empresa Y já deu um pouquinho maior do que a empresa X. Vamos agora para a empresa Z. Quanto é a média da empresa Z? Ela tirou 4 na primeira nota com o peso 3. 4 vezes 3. Vamos continuando. 3 na segunda nota. 3 vezes o peso dela, que é 5. 2 vezes o peso dela, que é 2, ok? Vamos lá. Tudo isso dividido por 10. 4 vezes 3, 12. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 2, 4. Tudo isso dividido por 10. 12 mais 15 dá 27. Com 4, 31. Então, a nossa média aritmética ponderada aqui é 3,1. Até agora, 3,1 realmente foi a maior média, ok? Bom, prosseguindo. Agora, vamos para a empresa W, ok? Vamos lá. W, 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3. Mais 3 vezes 5. 3 vezes 5. Mais 3 vezes 2. A gente vai fazer essa média aqui de besta. Mas como ela tirou 3 na primeira, 3 na segunda, 3 na terceira. Por mais que seja uma média aritmética ponderada, a média vai ser 3. Porque ela tirou 3, 3 e 3. Então, vai dar 3 de todo jeito. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 5 dá 15. 3 vezes 2 dá 6. Tudo isso sobre 10. A gente fica aqui com 9 mais 15, 24. Com 6, 30. 30 sobre 10 dá 3. Ok, pessoal? Então, está aí. Ficou um pouquinho por trás. Deixa eu afastar um pouquinho aqui. Pronto. Agora deu para ver direitinho. Pronto. Na empresa W, a média foi 3. A média ponderada é 3. Não precisava fazer, porque todo mundo tirou 3. Era 3 de todo jeito, né? E para finalizar, deixa eu puxar um pouquinho para cá, para ficar melhor de vocês visualizarem. Para finalizar, vamos calcular aqui a média da empresa T. Como é que eu faço para calcular a média da empresa T? 4 vezes 3. Então, 4 vezes 3 mais 2 vezes 5. 2 vezes 5 mais 4 vezes 2. Mais 4 vezes 2. Tudo isso dividido por 10. E aí, a gente fica com 4 vezes 3 dá 12. 2 vezes 5 dá 10. 4 vezes 2 dá 8. Tudo isso sobre 10. 12 mais 10, 22. Com 8, 30. 30 sobre 10 também dá 3. A média também deu 3. Observe aqui que a maior média que a gente encontrou de todas as empresas foi exatamente a média 3.1. E a média 3.1 foi da empresa Z. Portanto, a empresa Z é a empresa que vai ser contratada e a gente vai marcar como alternativa correta nesta questão, a alternativa letra C. Letra C é a alternativa correta para a questão número 139 da prova rosa. E aí, a gente vai fazer 3.1. E aí, a gente vai fazer 3.1. E aí, a gente vai fazer 3.1.